Jornal de Mato Grosso, oferecimento SIC Construção, construindo ideias e sim a sua escolha em TV por assinatura. Em Tangará da Serra, uma arte passada de geração para geração, que envolve a fabricação de panelas em alumínio, se tornou mais do que o sustento de uma família da região. Veja porquê. Seu Francisco há 15 anos faz panelas de alumínio batido, uma profissão que se tornou paixão. O primeiro passo é acender o fogo um caldeirão razoavelmente grande e deixá-lo esquentar nada mais, nada menos, que cerca de mil graus. Quente, né? Pois é, essa parte é do seu Francisco. Já a parte da montagem das bases, que serão fabricadas, fica por conta do José, que começou a trabalhar agora na pequena fábrica. Eu fabrico panela, fabrico churrasqueira, fabrico concha, pilãozinho de alho, fabrico placa de inauguração, letreiro para túmulo, placa para túmulo, enfim, muitos tipos de peça. E a clientela, como é que é? Os meus clientes, graças a Deus, eu tenho muita clientela. Falta muito é produção. E olha só a praticidade do seu Francisco ao retirar do caldeirão o alumínio todo derretido. Depois do alumínio ser despejado nas bases, ele seca em três ou quatro minutos. Todo o processo de se trabalhar com o alumínio aqui na pequena fábrica de seu Francisco é artesanal. Em média, cinco jogos de panelas são montados todos os dias. Isso sem contar nos outros utensílios que também são fabricados aqui. E para que toda essa produção possa acontecer, a filha de seu Francisco também pegou jeito pela coisa. Desde pequeno e com os cuidados do pai, já brincava de fazer panelas. Se depender dela, a tradição permanecerá ainda por muito tempo. Ah, com certeza. É uma paixão que eu e ele nutrimos por isso, né? Eu passava de pai para filho e eu pretendo passar para a minha também, quando chegar a idade certa dela, com certeza. Seu Francisco é apaixonado pelo que faz e, segundo ele, em cada peça feita vai também um pouquinho de alegria e do amor que tem pela profissão. Na profissão você trabalha tranquilo, com muita paciência, sabe? Se tiver paciência, tem que ter mais paciência ainda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.